A Semana Mais Esporte está demais e aproveitando eu estou passando para te lembrar do encontro desta tarde que tem como tema práticas de lazer ativo nos espaços públicos de Mato Grosso do Sul em tempos de pandemia. O encontro começa às três e meia da tarde, horário de Mato Grosso do Sul e será transmitido pelo canal da TV UFMS no YouTube. Outras informações sobre a Semana Mais Esporte ou detalhes da nossa programação você confere no portal de notícias ufms.br. Miriam Baladares para a TV UFMS.